Legend! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho! Nós podemos fazer isso. Cuidado com a emboscada. Eu não sou mais aquela garotinha chorona. Continue assim, até que você não seja tão brilhante quanto eu. Você já pensou em treinar um pouquinho no erudito? Você já pensou em treinar um pouquinho no erudito? Cuidado, Boimbo. Um errinho pode acabar com tudo pelo que você luta. Nós podemos fazer isso. Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu. Primeiro avalço. Vai. Volta. Pra casa. Cuidado, Boimbo. Aquela garotinha de antes. Vai salvar alguém dessa vez. Boa. Reúna-se. Reúna-se. Agora eu estou eliminado. Eu sou mais forte. O inimigo abandeu a cataruga. O inimigo abandeu a cataruga. O inimigo abandeu a cataruga. Nós podemos fazer isso Cuidado com a emboscada Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Cuidado com o meu filho Pai Volta Pra casa Cuidado com a emboscada Nosso gasto é eliminado Hora de brilhar Não existe futuro pra vocês ratinhos de laboratório A esperança só morre quando você desiste Lá de brilhar Por que eu vou eliminar? Vai Volta Pra casa Todo mundo erra, mas Só crianças boazinhas sabem O inimigo abateu a taia Inimigo eliminado Reunam-se Inimigo empurecido Hora de brilhar Aquela garotinha de antes Vai salvar o Ganda Você foi inimigo Volta Pra casa Reunam-se Você já pensou em treinar um pouquinho no erudito? Inimigo eliminado Todo mundo erra, mas Só crianças boazinhas sabem perdoar Reunam-se Nós podemos fazer isso Aliado o eliminado Hora de brilhar Centralizado Reunam-se Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Nós podemos fazer isso Feitiço de batalha indisponível Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Bem jogado Bem jogado Nós podemos fazer isso Obrigada Seu time destruiu uma torre Daqui pra frente Eu nunca mais vou recuar Eu nunca mais um brilhante Reune Sim Inimigo eliminado Bem jogado Nossa torre foi destruída Limpar as rotas Bem jogado Nossa torre foi destruída Bem jogado Agora eu sei Eu tô mais forte Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Nossa torre está sob a taxa Nós podemos fazer isso Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Reúnam-se Nossa torre está sob a taxa Um anjo pode acabar tudo Pelo que você nos aliado eliminou Você eliminou um inimigo Nós podemos fazer Nossa torre está sob a taxa Olha se ligar Pai Inigo eliminado Bem jocado Pai inimigo eliminado Bem jocado Reúnam-se Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Nós podemos fazer isso Reúnam-se Eu não sou mais aquela garotinha chorona Avançam Não existe futuro Pra você ir ratinhos do laboratório Seu time percuniu uma torre Reúnam-se Um inimigo abateu Você foi eliminado Pai Volta Pra casa Aliado eliminado Reúnam-se Nossa torre está sob a taxa Reúnam nossa torre Nossa torre Aliado eliminado Hora de brilhar Hora de brilhar Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Reúnam-se Nós podemos fazer isso A torre da base está sob ataque Hora de brilhar Hora de brilhar Volta Volta Pra casa Bom jogo Temos desvantagem Aquela garotinha de antes Vai salvar alguém Dessa vez Todo mundo erra Mas Só crianças boazinhas Sabe se voar Continue assim Até que você seja tão brilhante quanto eu Cuidado com a emboscada Ok Reúnam-se Nós podemos fazer isso Reúnam-se Ataquem o nosso Reúnam-se A sua vida da base está sob ataque A sua vida está sob ataque O que é que você seja tão brilhante quanto eu Por que você seja tão brilhante quanto eu Seja tão brilhante quanto eu Volta, pra casa. Outro ódio! Bem jogado! Ok! Retoal! Neutralizado! Atenção! Agora eu sei! Eu tô mais forte! Retoal! Inmigo eliminado! Aliado eliminado! Não há hora de ganhar! Não há hora de ganhar! Eliminação inimiga! Retoal! 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 Continue assim! Até que você seja tão brilhante quanto eu! Retoal! Eu não sou mais aquela garotinha chorona! Atenção que destruiu uma torre! Nós podemos fazer isso! Hora de vencer! Minou um inimigo! Bem jogado! Continue assim, até que você esteja tão brilhante quanto eu! Atenção! 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 Descobrecido! Atenção! Seu time destruiu uma torre! Atenção! Seu time destruiu uma torre! Aliado eliminado! O inimigo eliminado! Sanguinário! Atenção! Seu time destruiu uma torre! Seu time destruiu uma torre! Seu time destruiu uma torre! Atenção! Vamos lá! Descobrecido! Seu time destruiu uma torre! 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 Seu time destruiu sua torre! Seu time destruiu um inimigo! Seu time destruiu sua torre! Rescobreção! thermion! Immigino! Cerro de novo piratação! Nós podemos fazer isso. Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu. Nós podemos fazer isso. O inimigo abatou o óleo. Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu. O inimigo abatou o óleo. Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu. O inimigo abatou. O inimigo abatou o óleo. Inimigo impurecido Aliado eliminado A base está sob ataque Aliado eliminado Obrigado Mão 14 de destruir Inimigo centenário Derrota Mão 14 de destruir